Sr. Presidente, cumprimento o PCP pelo tema que nos trouxe, que é de facto um tema importante. O desporto foi de facto o parceiro dos mais esquecidos pelo Governo ao longo desta pandemia. Esqueceu-se, provavelmente porque não tem o peso político que deveria ter dentro da estrutura do Governo. E disso padeceram todos, as centenas de milhares de atletas, as centenas de clubes e as dezenas de federações, que ao longo do tempo vieram a esta casa e anunciaram longamente as dificuldades de sentir no terreno e as consequências. E nós disso, o Parlamento deu conta ao Governo. E o Governo várias vezes disse aqui que não, que o assunto já vai ser resolvido. Aliás, faz agora um ano que o Governo disse aqui que ia criar um fundo. E nove meses depois aprovou o fundo no Conselho de Ministros. Mas não há plataforma, não há regras. Ninguém sabe como pode aceder a 65 milhões, Sr. Deputado. Porque não há regras. Porque entre junho, anúncio do fundo de 2020, até 31 de março, ou março de 2021, quando foi criado, não tiveram tempo para pensar como é que ele ia ser feito. Há de se fazer. E isto é claramente o sinal do peso que político de esporto tem no Governo, que é nulo, que é simpático para os membros do Governo, quando há algum medalhado, e receber o medalhado, para lhe dar uma encomenda, mas para permitir que esse atleta tenha mais desempenho e mais resultados, já não estão. Já não estão porque isso está a trabalho e que o seu dinheiro, na retoma da atividade que agora está a acontecer, nem nos testes pagam aos miúdos, Sr. Deputado. É uma vergonha. Tem que ser nos pais ou nos clubes que já não têm dinheiro. Esta é que é a realidade. Ou então os senhores não conhecem o país, não têm filhos nos clubes, a fazer atletismo. Eu tenho, porque tenho gente em casa que é jovem atleta, como muitos aqui têm, e o senhor não tem, e o senhor não tem, porque sinal ele sabia que não era assim, sabia que eu tinha razão, a questão é esta. E isto é sim, e infelizmente é sim, com a vossa permissão. Porque se o grupo parlamentar do PS se impusesse ao Governo nesta matéria, estes pequenos problemas que são fundamentais para que o desporto seja uma realidade mais positiva, não aconteceu, mas os senhores a mostram, e é pena que assim seja. Obrigado.